No deserto foi abrigo, foi o guia de Israel Pra Daniel foi o socorro, na hora da tribulação Pra Garispael foi providência em meio à solidão É Deus quem sempre faz um milagre acontecer Se você está aflito, Deus conhece a sua dor Não reclame, vá em frente, tudo sabe o Senhor Quem adora ao Deus vivo, não será envergonhado Quem está do lado dEle, sempre vencerá É Deus quem vai na frente, na batalha Que faz um milagre acontecer Derruba gigantes e poderosos E faz obter que ela sofrer e enter É Deus quem vai na frente, entra na fornalha E nada acontece com você Pra que se preocupar, então pra que temer Se é Deus quem está cuidando de você Se você está aflito, Deus conhece a sua dor Não reclame, vá em frente, tudo sabe o Senhor Quem adora ao Deus vivo, não será envergonhado Quem está do lado dEle, sempre vencerá É Deus quem vai na frente, não será envergonhado É Deus quem vai na frente, na batalha Que faz um milagre acontecer Derruba gigantes e poderosos E faz um pequeno surpreender É Deus quem vai na frente, entra na fornalha E nada acontece com você Pra que se preocupar, então pra que temer Se é Deus quem está cuidando de você Ele é socorro, é saída, é o pão É a vida, é a providência A porta que jamais vai se fechar Ele é Deus, é poderoso, glorioso, invencível Ele é o Deus que luta por você Ele é socorro, é saída, é o pão É a vida, é a providência A porta que jamais vai se fechar Ele é Deus, é poderoso, glorioso, invencível Ele é o Deus que luta por você É Deus quem vai na frente, na batalha Que faz um milagre acontecer Derruba gigantes e poderosos E faz um pequeno surpreender É Deus quem vai na frente, na batalha E nada acontece com você E nada acontece com você Pra que se preocupar, então pra que temer Se é Deus quem está cuidando de você É Deus quem vai na frente, na batalha Que faz um milagre acontecer Esse é Deus quem vai na frente, na batalha Esse é o teu Deus Esse é o teu Deus